Bem, estamos aqui direto do estúdio B da Rádio Popular FM, nada mais, nada menos que o campeão de provas do Rio Grande do Sul, campeão da RBS. Como é que está meu amigo Vitor Hugo Medeiros? Tranquilo, né? Faz, acho que faz mais de 15 anos que eu paro no teu Rancho RB, uma vez eu consigo vir, outra vez eu não consigo vir, agora eu vim aí, né? Estou bem acomodado ali no Rancho RB ali, teu ali, né? E me sentindo bem pronto pro rodeio de Cruz Alta, que é paralelo à costilha da Cruz Alta. Então, com vocês, Vitor Hugo! Lá tá vários talentos, que venham pra este evento, que é um evento da família. Obrigado, Valeriano, por sempre me apoiar. Quando eu chego em Cruz Alta, é a extensão do meu lar. Lá no Rancho RB, é que você vai encontrar. Vou deixar o meu carinho e o meu humilde versinho aqui pra Rádio Popular.